Oi gente, boa tarde. Oi, 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 boa tarde. Oi, 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 oi. Oi, Rosalba, boa tarde. Eita, chovendo, Rosalba, em Lagoa Grande? Deve tá, né? Porque tá aqui pertinho. Vanice, boa tarde. Boa tarde, meninas. Vão chegando, compartilhando. Convido o povo aí pra assistir aula hoje. Oi, Lu, boa tarde. Neide. Pois é, Rosalba, é a segunda live do ano. Eu fiz uma semana passada, eu não fiz, agora eu tô fazendo de novo. Oi, Márcia, boa tarde. Ângeles, boa tarde. Mônica, Fernando, boa tarde. Carla Rocha, de Portugal. Araci, oi. É isso aí, meninas. Sejam bem-vindas. Eu peço vocês que compartilhem a live, por favor. O pessoal entrar, o pessoal me achar e pra divulgar, né? Nossa, e não tá. Rosalba tava caindo um toroque agora, mas foi forte. Agora parou. De uma vez parou. Oi, Márcia, boa tarde. Mica, oi, tudo bem? Mônica, Mandelani, Patrícia, boa tarde. Rosana, Vera, Alice. Sejam bem-vindas, gente. Quando o pessoal entra aí, deixa eu mostrar a última live, né? Primeira do ano, que semana passada eu não fiz, vou mostrar a peça pronta. Pra quem não viu, ir lá assistir a live e poder ver, tá? Que foi esse porta-chaves, Home Sweet Home, que a gente usou o efeito aqui de enferrujadinho, né? Da parte na reagente, ó. A gente usou aqui o efeito de tijolinho no jornal. Aqui eu coloquei a rendinha, lá dentro da janela, ó. Aí colei o negocinho aqui pra fazer um charmezinho, coloquei umas florzinhas aqui. O acabamento atrás ficou com papel de parede. Aí eu preguei um triangulozinho aqui, ó, pra poder pendurar, né? Coloquei meu carimbo com o emboss. E atrás ficou assim. E na frente ficou assim. Aí eu resolvi, eu tinha um adesivinho desse aqui escrito Home, da Toque Cree. Aí eu colei com fita banana pra dar um charmezinho. Então quem não viu essa peça, foi a primeira live do ano, tá? Da semana retrasada. Da semana retrasada. É a mesma. É a mesma. Ai, obrigada. Oi, lindacê, tudo bem? Boa tarde. Ana Paula, boa tarde. Mariana. Ficou linda, né, gente? Ficou bem simplesinha, mas ficou um efeito bonito. E a ideia de fazer o estêncil com massa de tijolinho no jornal e a gente guardar, ganha tempo, né? Você vai lá, pega uma folha de jornal grande, passa a massa com o estêncil de tijolinho. Depois que secar, você recorta, guarda e quando for fazer o trabalho é só colar. Então fica bem legal. E aqui o efeitozinho do reagente. Então bem simplesinha e bonita, né? Que é o que vale. Tem que ficar bonito. Então quem não assistiu, tá no canal no YouTube e tá aqui na página também. Oi, Sandra, boa tarde. Fátima, Gisela. Eu ia colocar aí. Dá boa tarde para as meninas. Eu tô falando boa tarde aqui para vocês já. Obrigada, Gisela. Olá, gente. Boa tarde. Que tenhamos a ótima sexta-feira de artesanatos, caramba, na Iartes. Aqui tá muita chuva. Eu acabei de tomar o terceiro banho da semana. Minha vida agora é ser de moto e tomar banho. Com a Eliane, Tatiane. E é isso aí, galera. Gente, vocês não reparam esse negócio no meu dedo não. Que eu machuquei minha mão ontem, meu dedo. E só tinha um restinho de fita de curativo aqui. Eu coloquei. Tem que ir lá coisar. Mas vocês não reparam não. Tá feio, mas é pra tampar o negocinho aqui. Meninas, vamos lá. Então quem tá chegando agora, oi. Compartilha. Vou pedir mais uma vez pra compartilhar. Diana, Marcia César. Cristina, boa tarde. Machuquei, Anjos. Lava no banheiro ontem. Meti o dedo no negócio ali e deu uma chocadinha aqui. Mas eu coloquei só pra não ficar aí no produto, que é ruim. Aí eu coloquei. E eu só tinha um pedacinho de fita decorativa e eu tampei. Como eu vou mexer com solvente, pra não ir solvente no machucado, porque ele mais dói, né? Então, como o povo tá com dificuldade de entrar nas lives, gente, compartilha e ajuda, viu? Por favor. Gente, o que que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou fazer um descanso, um porta-descanso de panela, que é esse negocinho aqui. Eu já fiz as três partes já e trouxe uma pra gente poder fazer. São quatro plaquinhas dessa. Aí eu já fiz as três. Deixei essa pra gente fazer aqui agora. E... Na verdade, eu vou fazer testes, tá? Com essas plaquinhas aqui. Oi, Ju, tudo bem, prima? Maria Luísa. Então, eu vou fazer um teste. Vou fazer com vocês. Depois eu vou usar e vou testar pra gente ver o que que deu certo aqui ou não. Porque quando a gente, né, tem coisa assim, a gente tem que fazer o teste e ver se vai dar certo. Se der, beleza. Se não der, a gente já sabe que não dá, tá? Então, eu vou fazer o teste com vocês aqui. Como tá com muita chuva, tá chovendo aqui todo dia, sol e faz sol, então tá bem chatinha essa chuva. Tem produtos que demoram muito pra secar, né? A gente sabe que vidro líquido, kit craquelê, esses vênios à base de solvente demoram muito pra secar quando tem chuva. Quando tá assim. Então, eu fiz aqui, passei o negócio ontem e até agora tá meio mordente. Aí, eu vou passar duas camadas. Só que eu tenho que esperar essa primeira camada secar. A gente espera 24 horas, mas o meu ainda tá meio mordente. Mas eu vou mostrar e a outra eu passo aqui com vocês. E depois que eu passar as duas camadas nos que eu já fiz e secar, aí eu vou fazer o teste. Vou pôr a panela quente lá e vejo se vai grudar ou não, tá? O que é mordente? Que não tá totalmente seco, tipo, tá grudando. Mas mordente é que morde. É assim, né? A gente tinha que falar que era grudente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que é. Eu coloquei até aqui, porque ele tá num... Eu vou mostrar primeiro e depois a gente faz aqui. São essas plaquinhas aqui. De um lado, opa, de um lado eu fiz essa técnica aqui, ó. Que é quase igual àquela. Ô, Regina Bassos, boa tarde. Nisse, Didi, tudo bem, gente? Silvana? Essa parte de cá eu fiz parecendo... Lembra aquela placa de coração que eu fiz com a página peruana aqui em cima, assim, nas partes? Que eu fiz com betume? É tipo aquilo, só que eu não usei betume hoje. Eu pintei o fundo de preto, que é o que eu fiz ali, já eu vou mostrar. E depois eu fiz só com tinta, tá? Pra dar esse efeito aqui, ó. Pra dar esse efeito de cá, tá? Menos, ó. Então, de um lado eu fiz esse efeito aqui. E do outro, eu fiz outro efeito pra gente poder usar o jeito que quiser usar. A gente vai pra Ju, que ela me escutou. Eu acho que foi três vezes. Oi, Ju, eu falei oi. Oi, Gui, boa tarde. Verdade, Fernanda. Até tinta demora, né? Pensa em dar um produto abaixo de solvente aí, que é o UOL mesmo. Mas aí a gente tem que ter mais paciência pra poder esperar, né? Então, de um lado, eu fiz esse efeito aqui. Que é tipo aquele da placa de coração que eu fiz há um tempo atrás. Só que hoje eu não usei betume. Eu usei foi tinta preta e a tinta colorida em cima. Viu? E do outro lado, eu fiz aqui com a buchinha riscada. E aí, ontem, de tarde, eu fui ver que a Sirlene fez a live também e coincidiu de eu fazer a técnica do riscadinho, tá, gente? Mas aí eu falei com ela que o meu já tava pronto, então eu não ia mudar. Aí ia ser a técnica que ela fez ontem, né? É coincidência. Você tá invejando a Sirlene, sim. Conhecidência acontece. Mas aí, como as minhas plaquinhas já estavam prontas, eu não ia mudar a técnica, né? Mas aí, eu falei com a Sirlene, não tem problema, não. Ela ter feito essa técnica aqui, até porque ela fez diferente, né? Com cores diferentes. Então, de um lado, a gente vai fazer essa aqui. E do outro, a gente vai fazer o riscadinho. Porque aí pode usar dos dois lados, tá? Aí, essas duas aqui, eu passei laca chinesa. Que é esse verniz aqui da Corfix, né? A base de solvente, um verniz de alto brilho. Eu passei essa camada. Eu passei só uma camada. Eu passei ontem à tarde e ele ainda tá, ó. Ele não tá totalmente seco. Se eu apertar meu dedo aqui, eu consigo ver... Só de eu ter colocado, fica digital, ó. Ele não tá totalmente seco. Eu preciso aguardar a secagem 24 horas. Demais? Se precisar, aguarda mais um pouquinho. Pra mim poder passar a segunda camada, tá? Então, nessas duas plaquinhas aqui, ó. Eu passei a laca chinesa. Desse lado de cá. Aí, com uma camada só, vocês conseguem ver o brilho que já dá. Tá vendo? A Sandra falou que eu tava na live da Selene. Não significa que eu passei pra você. Fazer o riscadinho. Ela falou. Olha, você vê, gente? A Sandra. Isso. Agora eu sou o seu... E eu fui ver. Eu falei, se você fez live hoje, eu fui ver depois que você tinha passado muito tempo. Nem tinha visto. Aí, gente, ó. Com uma camada, ficou o brilho. Só que eu vou passar duas. Do outro lado, eu passei o quê? A cera em color. Que é essa cera em color aqui da Corfix, ó. Eu passei a cera em color. Então, do lado do riscadinho, tá a cera. E desse lado aqui, a laca chinesa. Nessas duas plaquinhas aqui. Que eu vou colocar pra cá. Vou me esbarrar pra não estragar. O pão ainda tá muito. E eu não posso misturar. Porque eu usei dois milímetros diferentes. Então, ali, a laca chinesa. Nessa de cá. Que é a mesma coisa, né? A técnica aqui, ó. O brilho tá mais forte, ó. Que eu passei duas camadas. Eu usei... Gente, isso aqui foi teste. Eu vou ter... Igual eu falei pra vocês. Eu passei esse verniz aqui. Não sei se vai grudar ou não. Mas eu vou fazer o teste. Depois eu falo. Que é aquele verniz cristal legítimo. Que é o verniz que eu já usei em live também. Ele é amarelado. Então, assim. A gente não pode envernizar a peça clara com ele. Porque senão vai amarelar, tá? Eu fiz uma peça branca. Porcelana. Uma peça clarinha. Não passa esse. Porque, ó. A cor dele é amarelada. Vai amarelar a peça branca. Então, mais em peças escuras. Como o meu aqui eu tinha feito o estêncil com tinta branca. Mas como é tudo envelhecido, ó. Deu uma amareladinha no branco. Mas combinou com o meu efeito aqui. Então, nesse aqui. E ele é mais líquido. Ele é ótimo de passar esse verniz. Gente. Eu já usei ele em live. O brilho dele é muito bom. E ele é mais ralinho de passar do que a laca chinesa. A gente tem um controle melhor no pincel. Quando vai passar ele. Por ele ser mais líquido. Tá? Mas tem que tomar cuidado. Porque não passa em peça branca. Ele é amarelo. Aí eu passei uma camada também ontem. E hoje, agora na hora do almoço. Eu passei mais uma. Então, eu passei duas camadas dele já, ó. O brilho tá bem intenso. Tá vendo? Ainda tá molhado. Porque eu passei agora mesmo. Eu tenho que esperar ele secar. E do outro lado, eu passei a cera em color. Então, desse lado riscadinho, todos os meus vão ficar com a cera. E desse lado aqui, dois eu vou envernizar com o verniz cristal. E os outros dois eu envernizei com a laca chinesa. Bebe, a Ana e Cristina. A cera em color faz o mesmo efeito do verniz? Faz. Só que a cera, o verniz ele é líquido. Você tem que passar, dar um brilho. A cera, o toque dela é mais acetinado. Não tem como eu virar aqui, gente. Porque tá molhado. Mas o toque da cera, ele deixa acetinado. Você passa a mão, você sente que tá envernizado. Mas não tem aquele brilho do verniz. Entendeu? E o que acontece com a cera? Você passou hoje, daqui a um mês. Eu posso vir aqui de novo. É igual aqueles móveis de madeira que tem, né? Hoje. É, móveis que o povo insera com cera. Você pode ficar lustrando aquele imóvel. Então, a mesma coisa, a peça aqui, ó. Inserou a peça com cera, daqui a um mês, dois meses, você pode pegar a fanelinha e passar de novo pra lustrar. Então, sempre vai manter protegido. E o negócio da cera, se eu vir aqui, ó. Eu vou fazendo essa aqui pra mostrar. Eu posso jogar um pouquinho de água aqui. Ela escorre. A cera, ele impermeabiliza muito bem o MDF, tá? É bem gostoso. Então, de todos esses lados vai ser a cera. E desse aqui, eu passei o verniz cristal. Porque eu amo esse verniz por causa do brilho dele. Eu acho bem gostoso. Só que tem que agarrar essa pecagem. Aí, lembrando, é descanso de panela. Panela é quente. E a gente tá fazendo produto artesanal, né? Então, assim, tudo que é artesanal, a gente tem que ter um cuidado maior na hora da gente movimentar, mexer com os trem ali. Então, eu não posso pegar uma panela... Cozinhei lá a comida. Eu não posso pegar a panela quente do fogão e botar em cima do descanso. Não pode. Independente do que... Até se for um descanso de panela de queijo tecido, né? Que o pessoal faz coisa assim. Você não pode catar a panela pelando de quente lá e botar em cima. Porque senão vai queimar o tecido. A mesma coisa aqui. Eu posso, né? Fiz a comida. Já tira a panela e coloca aqui. Vai grudar, gente. Vai derreter. Seja o que for que tiver aqui, vai grudar na panela. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande por ser uma peça artesanal. E não tem... Eu até conversei com a... Mandei mensagem pra Nara, pro Davi, perguntando o produto específico pra não passar. E ela foi direto no laboratório da Corfix. Não tem um produto específico. Falar assim, ó, esse produto aqui aguenta o calor que quiser, pode colocar aqui. Então, não tem um produto específico que aguenta a panela quente em cima. Tá? Então, a gente tem que se adaptar a isso. Então, é descanso de panela? É. Mas pegou, deixa, né? Desligou o fogo ali, espera um tempinho pra não ficar tão quente pra não poder grudar. É... Eu tinha pensado em colocar vidro líquido. Mas o vidro líquido é a mesma coisa. Não suporta, é um... Uma temperatura muito quente. Pode acontecer de você colocar a panela aqui e o trem grudar na bunda da panela. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Tem que tomar cuidado com a temperatura. Não pode tirar direto do fogo e colocar aqui. Vamos dar um oi pra Cacelã. Oi, amiga. Boa tarde. Oi, Cacelã. Que bom que você veio. Dá uns oi aí pra Josi Ferreira. Pra quem? Josi Ferreira. Oi, Josi. Boa tarde. Vilma, boa tarde. Eliane, ele é a base de solvente. Então, ele tem um cheirinho. Mas nada tão forte, tá? Ele chama verniz cristal legítimo. Esse verniz aqui, na verdade, o pessoal que faz pintura em tela, passa em tela. Então, assim, eu gosto muito. Porque ele é bem líquido. Ele não é líquido igual um verniz acrílico de água, né? A base de água. Mas ele é um verniz bem mais líquido. Então, pra gente passar ele, eu acho fácil de passar. Então, eu gosto bastante desse verniz. E fora que ele tem um brilho muito bonito. O brilho dele é muito bonito. Bebê, dá uma boa tarde pra Isilda Rocha. Oi, Isilda. Ela quer um beijo. Beijo, Isilda. Beijo, Isilda. Da Daíma Claudino. Oi, Daíma. Tudo bem? Ela é de Uberlândia. Sandra. Arlete Navarro. Arlete. Célia Cristina Borges. Célia, oi. Oi, Josiele. Boa tarde. Vivian. Gente, então vocês entenderam? Agora, esse aqui, ó. Eu nunca usei ele pra esse tipo de coisa. Então, isso aqui é mais do que teste mesmo, tá? Então, deixa eu fazer o teste primeiro. Deixa o bebê fazer o almoço aqui no domingo pra nós. E eu vou colocar a panela aqui também. No domingo? É, pra nós montar a mesa bonitinha. Então, esse verniz aqui, deixa eu fazer o teste primeiro, tá? Passei duas camadas. E lembrando, o tempo de secagem dele, ele demora um pouquinho pra secar. Quer ver? Eu mando um beijo pra Josicleia. Oi, Josicleia. Boa tarde. E pra Gisele Paulino. Gisele, boa tarde. Ai, gente, cadê o tempo que você não lê? Pra Eliane. Oi, Eliane. Equipamento brilhante transparente. Sou ruva em água rasa. Solvente. Secagem rápida. É, mas não é tão rápida assim, não. Não é igual a base de água, não. Gente, vamos compartilhar. Compartilhar, compartilhar, compartilhar. É bom esperar, gente. Eu acho que uns três dias eu vou esperar. Pra não... Não, mas hoje já é sexta. Então, domingo que vem, o bebê faz o almoço e nós usa o negócio aqui. Pirito. Nós leva você lá pro restaurante e põe as panelas, Deus. É. Mas, então, esse aqui, Cristal, eu vou fazer o teste, tá, gente? Pra ver se não vai grudar. Aí, se não grudar, beleza. Aí, se grudar... Se grudar, eu venho aqui e falo que grudou. A Regina Bárbara, responde, como é esse negócio de mexer com o trem? O trem não é pesar? Como dá pra mexer? É. E aí, gente, a laca chinesa passou uma camada, espera 24 horas, passa outra camada. A mesma coisa, não pode pegar a panela direto do fogão e colocar aqui. Tem que dar um tempo de secagem, tá? A laca chinesa, eu já vou falar que é a mais certeza, porque a Teca, né, nossa saudosa Teca, fez uma live uma vez de descanso de panela e ela usou laca chinesa. Então, eu aprendi com ela também que a laca chinesa pode vir. Então, o verniz cristal, vou fazer teste. A laca chinesa, eu aprendi com a Teca que pode ser. Mas é aquela coisa, nada de panela pelando de quente aqui. Bebe, a... Beleza, gente? Joselene Nogueira. Bebe, faz a pergunta, por favor. Repete a pergunta, Joselene. A Sandra Machado. Clésio, amanhã eu vou em Conceição do Pará, que nós, às vezes, nunca vimos. Manda o endereço para eu ir em sua casa comer pão de queijo. Aonde que fica, Conceição do Pará? Pode ir mesmo, Clésio, acho que tá longe. Nossa, Rua é a Rua Rodrigo Silva de Almeida, 21, Parque de Minas. Mariana, boa tarde. Vem que eu vou lá buscar os pão de queijo quentinho. Pode, Sandra, pode passar a ser em passo em cima do papel sim, tá? Colou o papel ali, dá um tempinho da cola secar, vem com a flanelinha, passa a cera direto, deixa uns 2, 3 minutinhos ali para a cera dar uma secadinha e depois vem ilustrando normal. É muito bom para encerrar o papel, tá? Naí, o bebê sabe cozinhar ou queima tudo? Nossa, a comida dele é de negócio, nossa. Nossa, a comida é boa, bebê. Dá um oi para a Cláudia Montemor. Oi, Cláudia, boa tarde. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Roberta. Oi, Vani. Solange de Itaboraí. Hã? Solange de Itaboraí. Oi, Solange. A Ana Sola compartilhou. Boa tarde, Ana Sola. Gente, então, deu para entender a explicação do verniz, da panela quente, aquela coisa toda, tá? Então, vamos fazer teste, gente. A gente tem que... Coisas que a gente não tem certeza que a gente faz teste. Você fala demais, Ana. Pode, Joselene, fica lindo. Esse verniz aqui, ele é maravilhoso. Eu fiz uma caixa de mandala e passei ele, ficou muito bonito. Você vai gostar do brilho dele, viu? Oi, Márcia Cristina, boa tarde. Solange, Lúcia. Elisabeth, bebê, você é um fenômeno. Além de fazer artesanato, ainda cozinha. Lúcia, tá calor. Caiu aquele toro agora mesmo que eu mostrei no grupo, agora parou e tá calor. Você escutou o que eu li aqui, bebê? Escutei. Elisabeth? Gente, então, vamos lá. Eu tinha lido já. Muito bem, Elisabeth. Gente, ó, o porta-descanso de panela, ele vem assim, ó. Quatro plaquinhas dentro dessa tampa. Parece uma tampa de caixa, né? Ele vem assim. Nossa. Lá no Silêncio. Eu encontro essa peça com a Silêncio Senna. Então, vem quatro plaquinhas. O que que eu fiz aqui? Passei goma laca em tudo, dentro e fora. Aqui eu já adiantei. Passei goma laca em tudo. Sequei e lixei. Nas plaquinhas, as quatro plaquinhas, eu pintei com tinta preta. Passei goma laca, passei tinta preta. E depois que eu passei a tinta preta, que eu dei uma lixadinha, tá? Aqui eu nem lixei ainda. Mas não lixei depois da goma laca. Passei a goma laca lá. E depois eu vim fazendo isso aqui, ó. Pra dar um desgaste na plaquinha aqui no preto. Então, eu lixei depois da tinta. Então, eu fiz isso em todas as plaquinhas dos dois lados. Tá? Pintei de preto. A Sandra falou que é em Pará de Minas, enche Pitangui. Eu acho que daqui em Pará de Minas é 250 anos. Nem sei onde que fica. A Joselene. Nayara, posso usar esse verniz cristal em peça envelhecida? Pode, já respondi o cara. Aí, gente, ó. Eu escolhi esse gordanapo, que eu já recortei aqui o tamanho dele. Pra caber no negócio aqui no fundo. Ainda sobrou duas tirinhas aqui, ó. Que eu posso aproveitar pra fazer alguma coisa depois, tá? Esse gordanapo vocês vão encontrar com a Fetoscraft. Um gordanapo de fundo preto com desenho de flores e frutas. Então, eu escolhi esse gordanapo. Lindíssimo. Aí, eu já recortei ele aqui do tamanho que vai caber aqui no meu fundo. E vou colar ele aqui, tá? Mesmo que o meu gordanapo tenha fundo preto. A gente pinta o fundo aqui de branco. Pra poder receber o gordanapo depois. Eu acho que eu vou colar o gordanapo primeiro. Porque aí ele vai secando. Porque eu vou colar com goma lá. Que aí a gente vai fazer no platão, tá? Então, passei base... Base não. Passei tinta branca. Eu vou botar a Dulce Neia. Oi, Dulce Neia. Boa tarde. Regina Almeida. Oi, Regina. Gente, quem tá entrando agora, compartilha, por favor, tá? Venuzia Braga. Venuzia, boa tarde. A Venuzia... A Lúcia Pestrinho. Por que o som sai bem depois que você fala? Eu acho que é o telefone dela. Não serve se eu tô na mão? Manda ela sair e entrar de volta. O meu tá de boa. Ela sai e entra de volta pra ver se melhora. A Sandra disse que confundiu... Eu achei que nem ia entrar após a chuva que tava. A Sandra disse que confundiu Pará de Minas com Patos de Minas. Ah, tá. Ah, que é toda de Minas, né? A Fetos falou assim... Vem bem grudado, viu gente? A segunda película, que dá pra não rasgar. A Fetos falou que tem também esse modelo com fundo branco. Ah, esse com fundo preto eu amei. Gente, ele vem bem grudado, que dá pra não rasgar, tá? Dá um oi pra Sandra Silva. Oi, Sandra. O meu deu uma rasgadinha bem ali. Depois tem que tentar disfarçar. Gente, quando o Gordanapo vem com a segunda película desse jeito aqui... Deixa eu mostrar pra vocês. Aproveitar que esse aqui saiu. Tá vendo que a terceira película sai branquinha? E em alguns, a segunda película sai com desenho. Aí, dependendo do desenho, o trabalho que a gente for fazer... Vocês não jogam fora isso aqui não, ó. A gente pode usar isso aqui como sombra d'água. Por exemplo, se for esse desenho que tá aqui, o caixinho aqui, ó. Eu posso recortar. Vou fazer uma bandeja grande, por exemplo. Eu posso colar essa sombra aqui primeiro. Aí, depois eu venho e colo o desenho deslocando da sombra. Fica uma sombra deslocada com o Gordanapo. Fica bem bonito, tá? Então, preste atenção nos Gordanapos mais escuros aí. Que tem muitos que saem o desenho na segunda película assim, ó. Você pode aproveitar essa segunda película pra colar ela e vir com o outro sobrepondo, deixando aparecer. E fica uma sombra deslocada. Fica bem legal. Então, se atentem a esse detalhe, tá? Porque a gente, às vezes, tira duas vezes e joga fora. Mas fica bem legal a gente fazer assim também, tá? Bebê, a Gisela falou que as suas unhas estão lindas. Ai, obrigada. Vou colar com goma lá quem colou. Obrigada, gente, quem compartilhou. E quem não compartilhou, por favor, compartilha, tá? Todo mundo sabe que o Facebook tá limitando muito, né? A entrada nas lives. Pra muita gente nem aparece. Então, vamos... Vamos compartilhar pra mais gente poder entrar. Ó, gente. Tirei as duas películas. Vou posicionar meu Gordanapa aqui certinho, aqui no meu... No meu negocinho aqui. Estico bem. Ó, já deixo ele bem esticadinho. E vou pegar um pincel pra mim poder passar a goma laca. Ah, nem esqueci de pegar um copinho. Bebe a Cláudia pra dar um compactinho. Pega um copo de cartáculo pra mim, pra dar uma goma laca. Esqueci. Por favor. Faz um pra gente, o quê? Oi, Vera. Boa tarde. Ah, tá. Ah, tá. Fazer com a sombra. Vou fazer. Gente, fica muito bonito. Pega... É... Tem uns gordinapos com as rosas vermelhas. Lindíssimo. Você pega lá. Você pega a sombra, coloca, depois vem colocando eles... Nossa, fica muito lindo, gente. Esqueci de pegar um... Um copinho lá. Ó, gente. Igual uma laca aí, encolou. Vou fazer, gente. Vou achar um gordinapos ali bem bonito, que tenha a sombra. Porque não é todos que tem. Então, a gente tem que pegar um que tem, né? Ó, pincel de seda. Deixa eu baixar mais a câmera. E a samba, só que vocês já tem que passar logo pro YouTube. O quê? A live? É. Não, depois que a live termina aqui, eu baixo ele e ponho lá. Oi, Elane. Boa tarde. Então, quem não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreva lá, tá, gente? Oi, Nana. Minha prímula de Cuiabá tá aí também. Beijo, pessoal. Eu de Cuiabá. Ah, Clariana. Pegue o copo, bebeia. É, agora deu. Que eu esqueci de baixar a câmera, gente. Pessoa aqui não tá mostrando a peça. É, agora tá. Ó, gente, posicionei aqui, ó, ele certinho, sem as películas. Pincel de seda, tá? Não dá pra ser pincel de pelo porque fica muito mole. Então, pincel firme. Goma laca incolou. Vou encharcar meu pincel aqui na goma laca. Tem que deixar ele bem encharcadinho, ó. Tá vendo, ó? Pingou. Tira um pouquinho aqui só pra não pingar na mesa. E aí, posiciono bem certinho. Eu já tenho que deixar meu guardanapo bem certo. Porque onde ele estiver aqui é onde vai ficar, tá? Então, eu venho aqui, ó, posiciono. Do centro pra fora, eu venho passando a minha goma laca, ó. Sempre do meio pra fora. Bebê, a Elisa Regina diz que tem muito tempo que eu vejo as lágrimas e acho que você tá diferente. É o cabelo? Ai, cortei o cabelo. Oi, Elisa Regina Souza. Boa tarde pra Grace Kelly. Oi, Grace, boa tarde. Pra Kelly Morão. Oi, Kelly, boa tarde. Gente, o pincel, ele tem que vir bem encharcado porque senão você rasga seu guardanapo, tá? Então, ó, em peça que é tipo bandejinha assim, ó, que tem essa parede aqui, colar com a goma laca fica muito bom e fica mais fácil. Bebê, ó, diretamente de Portugal, Bina Shop Atelier. Oi, Bina, boa tarde, beijo em Portugal. Ó, gente, sempre do meio pra fora. Então, boa tarde pra Nina. Bora aí. Oi, Nina, que saudade, né? Você sumiu. Espero que seja tudo bem, viu? Nina, seja bem-vinda. Ó, gente, do meio pra fora. Vem esticando, ó, lá na pontinha, como tem a pontinha, a gente vem dar uma batidinha. Dá um oi pra Tânia Nascimento. Oi, Tânia, boa tarde. Oi, Tânia, boa tarde. Olá, tudo bem? Sala cheia, 180. Ó, dá umas batidinhas nos cantinhos assim, gente, ó, pra ficar bem coladinho no canto. Dá um boa tarde pra Thalita Oliveira. Oi, Thalita, boa tarde. Celeste Largas. Celeste. Deixa eu aproveitar que a sala tá cheia e quero convidar, gente, se inscrevam no meu canal no YouTube. Nayara Tatiane, que as lives todas estão lá. Então, quem quiser ver live antiga no canal, fica bem mais fácil de achar, tá? Então, boa tarde pra Simone Lamezé. Oi, Simone, boa tarde. E lá também, quando dá tempo, precisar de ter mais tempo, né? Mas eu gravo vídeos mais curtos, então lá no YouTube tem. Então, quem não se inscreveu, se inscreva lá, por favor. Não é lá, você tá mentindo? Muito tempo que você não fazia esses vídeos. Não, mas tem mais. Dá uma boa tarde diretamente de Portugal, Maria Guilhomara. Oi, Maria Guilhomara, boa tarde. Gente, o pessoal é de Portugal em peso, né? Muito bom. Nossa, esconderana, nossa. Dá uma boa tarde pra Ruth Arangel. Já que eu não vou em Portugal, Portugal vem até mim, então tá ótimo. Escutou? Ruth Arangel. Oi, Ruth, boa tarde. Juliana Bezerra. Oi, Ju, boa tarde. A Grace Kelly, o que você está fazendo? Estou colando esse guardanapo com goma lá que encolou. Aqui na base do descanso de panela. Dá uma boa tarde pra Mara Maran. Oi, Mara, boa tarde. Ó, gente, passei uma camada bem boa, bem passadinho. Olha, e na hora que eu fui abrir, ó, deu um rasgadinho. Depois eu passo uma tintinha preta ali pra disfarçar. Boa tarde pra Ana Maria Pedrosa. Oi, Ana, boa tarde. Eu me empolguei, eu acho que tem Ana Maria, não é só Ana Pedrosa. Gente, aqui, ó, deu um rasgadinho, tá vendo? Bem na hora que eu fui descolar a película. Depois eu venho com a tinta preta na hora que estiver seca e passo aqui, ó, pra disfarçar isso aqui, tá? BDA, vive a parecida. Já me inscrevi faz tempo, você anota mil. Ai, obrigada, Bíblia. Sempre assistindo as suas lives. Então, quem não se inscreveu, se inscreva. Nayara com Y, Tatiane. Gente, agora eu tenho que deixar isso aqui secar. Lavar o pincel no álcool. Eu não trouxe álcool, mas olha que eu terminar aqui, eu ponho no álcool. Boa tarde pra Cidinha Noji. Oi, Cidinha, boa tarde. Bispa Luzinete. Bispa, oi, boa tarde. Ó, gente, agora eu deixo isso aqui secar, bem sequinho, enquanto a gente vai fazendo a plaquinha. Depois que isso aqui secar e eu pintar aqui bonitinho, ó, eu vou colocar vidro líquido aqui. Aqui no meu negocinho, eu vou colocar o vidro líquido, tá? Não vou colocar nas plaquinhas. Deixa eu pôr pra cá pra secar. Aí, outra coisa. Quando a gente cola papel, ou guadanapo que seja com cola, e a gente vai jogar vidro líquido em cima, se a gente jogar o vidro líquido direto, vai manchar o papel. Né? Eu acredito que a maioria deve saber disso. Então, quando a gente cola o papel, a gente precisa passar a goma laca pra depois vir usando o vidro líquido. Então, colar o guadanapo com a goma laca já facilita, porque você já colou e já selou. Então, eu não preciso vir passando outra camada de goma laca aqui. Eu só preparo, né? O vidro aqui, a resina vidro. Eu só vou preparar ela normal, igual prepara, e depois já chago aqui. Porque, além de eu ter colado, eu já selei com a goma laca. Então, eu já economizo um passo aí. Do que colar com cola, depois vir passar com a goma laca. Então, colando com a goma laca, você já cola e já sela pra receber o vidro líquido, tá? Então, aqui, agora eu vou deixar secar. Tem que secar bem sequinho. Bebê, a Sandra Silva disse que saiu, mas compartilhou. Ai, obrigada, Sandra. A Melino, vocês vão na Mega esse ano? Ai, não sei, gente, ainda. Tá longe a Mega? A Mara Maran, amo seu jeito de ensinar. Ai, obrigada. Elisabeth Rodrigues, ai, você vai na Mega? Não sabemos ainda, gente. Ó, depois que eu passei a tinta preta, eu dou uma lixadinha, porque eu não lixei depois da goma laca, tá? Aí, eu dou uma lixadinha que já desgasta e já deixa mais envelhecidinha aqui pra mim. E fica lisinho, ó. Então, aqui na plaquinha eu passei o quê? Passei goma laca indiana, né, dos dois lados. Passei uma camada de tinta acrílica preta. Pode ser PVA também, tá? Mas aqui eu passei uma camada só, ó, ficou bem pretinho. Passei dos dois lados. Ai, esqueci de pegar aqui o macete. Tá aqui, querida. Posso pegar do lado lado não. Hum, não, né? Só isso. Ó, fiz isso, escolhi três cores aqui, gente. Então, boa tarde pra Tã Maria. Oi, Tã, boa tarde. Aline Paeira. Aline, Elisabeth. Ah, Elisabeth, oi. Shirley. Ó, amarelo ouro, que é um amarelo bem forte, bem bonito. Magenta primário, que é linda essa cor, magenta. Magenta, eu quero saber que zunhas são essas. Aquamarine, unhas mal feitas que eu preciso de fazer, gente. E aquamarine, que eu acho essa cor linda. Então, aquamarine, magenta e amarelo ouro. Três cores acrílicas, tá? Vou colocar aqui. Boa tarde, Tã Maria. Compartilhou, Tã Maria? Obrigada, Tã. Tã, 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 tã. Tã, tã, tã. Tã, tã, tã. Ô, Deus. Peraí que eu vou fazer um negócio aqui. Olha quem que acabou de entrar, bebê. A buzinha. Oi, amiga, boa tarde. Que bom que deu pra você entrar. Ela não falou nada, bebê. Ai, mas o meu carinho entrou, ó. Não entrou, não? Posso te devolver, né? Gente, ó. Buxinha, aquela buxinha crespa. Aquela quadradinha. Ela vem de vários tamanhos. Olha quem que acabou de chegar. Ela vem quadradinha. Ela vem grandona assim. Ela vem assim no meio. Então, essa buxinha aqui, ó. Pode pegar três buxas. Eu vou usar a mesma pras três cores, tá? Não tem problema, não. A Sandra Popolin. Oi, Sandra. Boa tarde, amiga. Boa tarde, amigos. Que saudade de vocês. Ó, com o ladinho aqui da bucha, Eu vou vindo a tintar com a Marini. Bebê, mas quem acabou de entrar de verdade? A Naya, a reclamar. Ó, você da bobeira, hein? Naya, minha querida amiga, linda e bebê. Como estão? Estou com saudades de vocês. Agora, a mesa acabou de te falar que você tinha entrado. Era mentira. Eu vou te cumprimentando aqui. Ó, gente. Risca aqui, ó. Pega aqui a tinta e risca. Vou fazer esse lado de riscadinho primeiro, tá? Dá um oi pra Daniela e Miriam. Oi, Daniela. E vou vir aqui na peça, ó. E vou riscar assim, ó. Bem simplesinho. A Kátia Casemiro compartilhou. Obrigada, Kátia. Gente, vamos compartilhar. Não custa nada, gente. Viro a peça. E vou riscando, ó. Aí vai colocando a gosto. Aí eu vou virar minha buchinha. Vou vir aqui na minha tinta amarela. Amarelo ouro. Ó. Eu já boto a tinta assim, ó. Pra ela já ficar na largurinha da bucha. E eu conseguir pegar na bucha inteira, tá? Aí vem aqui. Sem secar, eu já venho riscando o amarelo. Bebê, mas você sabe, hein? Vai ser a cara. Aí a quantidade, gente, vai... Né? Cada um bota a quantidade que quiser. Um lado não vai ficar igual ao outro. Pode aparecer uma cor mais do que a outra. Ficou assim. Aí, ó. Eu viro a bucha pra pegar do outro lado o magenta. Como dizem certas pessoas, a cor da sogra é nojenta. Ó. Ê, sogra minha. Peguei no magenta e vou vir. Tudo sem secar. Tá vendo que é rápido? Alice Costa. Olá, mais saudades. Oi, Alice. Tudo bem? A Alice também tava sumida. Que bom que você entrou. A Sandra Machado. Você foi a Suleme que sunou ontem, viu? Ela falou? Gente, depois eu mandei mensagem pra ela na hora. Ficou assim, lembra do céu? Você fez o que eu ia fazer na live amanhã. Mentira. Foi eu que vi te contei. Aí, depois que eu passei as três, eu seco. Porque eu vou vir de novo. Porque eu quero que apareça mais o aquamarine e o amarelo. Aí eu seco. Nossa, calou. Sala cheia, 199 pessoas, hein? Obrigada, gente. Se todo mundo que estiver aí compartilhar, a gente consegue ter bastante gente aí na sala. Então, eu peço que compartilha, por favor. A Sandra disse que viu que eu tava assistindo. Mas eu vi, foi sem querer. Não, mas eu fiz as plaquinhas antes de ontem. É que a Suleme trocou o horário dela. Dia de quinta, 11 horas. Ó, gente, sequei. Eu tava lá fuleirando, fuleirando. Foi sem querer. E aí eu vou voltar, porque eu quero que apareça mais o aquamarine e o amarelo, tá? Beleza, boa tarde pra Neide Silvestre. Oi, Neide, boa tarde. A Marcia César. A Marcia César tá aí desde o início, eu já falei pra ela. Ela falou, só esse efeito com bucha já está lindo. Tá, e do outro lado a gente vai fazer outro efeito pra ficar dois em um, né? Um descanso de palha dela com dois efeitos. A Regina Bassa se compartilhou. Volta aqui no água marinho, ó. Porque como é as cores mais claras, eu quero que apareça mais, tá vendo? E como o meu fundo é preto, né? Eliane Castro falou, show, 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 show. Ó, viro, pego o amarelo agora. Então, com uma bucha só, eu usei as três cores. Então, não... Dá um oi pra Marta Vilela. Oi, Marta, boa tarde. A Eliane compartilhou. Obrigada, Eliane. Gente, vamos compartilhar. Compartilhar, compartilhar, compartilhar. E vamos aproveitar e se inscrever no canal no YouTube, meninas. Na realidade, eu te amo. Lá é muito mais fácil de encontrar as lives, porque só os vídeos mesmo estão facilita bastante, tá? Ó, fiz isso. Eu não vou nem pegar com o próprio restinho que tá aqui, ó. Se eu quiser vir colocando mais uma agenda aqui, eu posso. Mas eu quero que sobressaia mais o amarelo e o aquamarine aqui. Bebê, a Márcia César. Eu sou do Rio e sou em Carandá, Carandá e Minas Gerais. Aqui só chove e faz frio. Nossa, ai, frio, né, né? Aqui chove e faz calor. E Rio de Janeiro só faz calor. Rio, 40 graus. Tá de maravilha. A Vivian Aparecida, linda, né? Tá vendo que no fundo escuro fica bonito a gente colocar as cores assim? É, fazer isso aqui com o fundo preto assim, ó. E usar a gachita fluorescente, fica lindo. Vivian Braga. Oiê. Oi, Vivian. Boa tarde. Obrigada, viu? A Célia Cristina, eu já sou inscrita no seu canal. Isso, quem já é, ótimo. Quem não é, se inscreve lá. Nayara Tatiana. Vai que a gente faz live por lá também, né? O Fernando Rostel. Aqui em São José está frio. Nossa, a Fernanda aqui não para de chover e calou. Estou suando aqui. Ó, gente, então um lado da plaquinha vai ficar desse jeito, das quatro plaquinhas. Então um lado vai ficar todo assim. Aí na hora que eu vou fazer o estêncil de um lado, eu já aproveito e faço do outro. Então vamos fazer outro aqui para... Bebê, outro de Portugal, Cristina Marques. Oi, Cristina, boa tarde. Nossa, Portugal tem um texto aí, que legal. A Clenar, buzim, buzim. Aqui essa semana foi muito frio, tivemos 7 graus. 7 graus, isso ainda é bem que esquentou novamente. Se fizer 7 graus, que nós morre tudo. Morre, morre sim. Você que tem o pé frio, hein? Seu pé congela. Tadinho. Zenardi Oliveira, trabalhando. Um trabalho maravilhoso, lindo, beijo. Obrigada, Zenardi. Gente, aí do outro lado da plaquinha, o que a gente vai fazer? Que é essa aqui, ó. Então de um lado vai ficar arriscadinho assim, ó. E depois eu vou fazer o estêncil. E do outro a gente vai abrir as cores assim, ó. Tá? As mesmas cores, tá? Mudou só o jeito de aplicar. Aí o que eu vou fazer? Cera em color. A Klenar pôs o link do seu YouTube. Ah, obrigada, amiga. Gente, ó, entra nesse link que a Klenar colocou aí, ó. Se inscrevam lá e ativam o sininho. A Valéria. Oi, menina simpática. Tudo bem com você? Oi, Valéria. Boa tarde. Ó, gente. Vou passar cera em color. Na plaquinha. Detalhe. Se eu passar pouca cera, vai abrir menos. Se eu passar mais cera, vai abrir mais. Então tem que tomar cuidado. Teve uma ali que eu passei a cera e demorei a vir fazer na técnica. A cera secou e não abriu tanto. Então assim, ó. Fez isso aqui, passou a cera, já vem fazendo a tinta, tá? Porque senão depois não abre tanto. Não precisa ser exageradamente muita cera, mas também não passa muito pouquinho, não. BBA. Samira Petuba. Oi, Samira. Boa tarde. Mãe, você está gatona. Uma mocinha. Ah, obrigada. Ó, gente. Aí depois eu peguei pincel, passei a cera. Eu vou vindo as mesmas cores aqui, ó. Aquamarine, amarelo ouro e magenta. Vou pegar um pincel, vou molhar meu pincel aqui, ó. E vou molhar essa tinta. Eu preciso de molhar ela, tá? Assim, dar uma aguadinha nessa tinta. Pra ela não ficar pura, não ficar grossa. Aí eu vou vir com o meu pincel e vou passar aqui, ó. Como tem a cera, quando eu já passar, olha o que acontece. Já abre direto por conta da cera. Por isso que não pode deixar a cera secar. Bebê, dá um oi pra Alzeny Souza. Oi, Alzeny. Boa tarde. A Terezinha Pereira. Que placa linda. Quanto mais aguada a minha tinta tiver, mais ela vai abrir. Então, vocês vão determinar. Se quer que abra pouco, se quer que abra muito. Quanto mais aguadinha a tinta tiver, mais ela abre. A Eliane Croin disse que vai sair e mais compartilhou. Obrigada, Eliane. Depois você assiste, tá? Olha, quanto mais aguada, mais a tinta abre. Vem aqui, dão uma chaguadinha. Bebê, a Clenar, cada dia é mais linda. Conta o segredo dela para nós, bebê. Ah, tá bom. Olha quem fala, né? Clenar, o segredo dela não é comer nada. Nossa. E você é a professora dela. Que absurdo. Ó, posso vir só com água aqui, ó. Se eu peguei pouca água lá. E vou misturando. Vou fazer tipo um matizado aqui, ó. Com isso, né? Uma cor entrando na outra aqui, ó. Bebê, a Ana Paula. Ana Paula da Luz, do Rio Grande do Sul, cidade Passofundo. Amo tudo isso. Parabéns. Ah, obrigada. Tchê. Ó, a água, a tinta lá. Tô aguando a magenta. Ana Paula, tchê. E vou passando, ó. Quanto mais água da tinta tiver, mais ela vai abrir. Se colocar pouca água, ela abre menos. Vocês estão conseguindo ver que tá abrindo, né, gente? A Samira, o que você passa pra ficar esse brilho todo? É a cera. A cera é que vai fazer abrir. Bebê, corta, troca essa água lá pra mim que sujou demais. Rá, 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 rá. Antes de sair aqui. Rá, 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 rá. Ó, eu posso vir aqui, ó. Se ela ficar sem comer nada, vai morrer de fome, né? Nariz dele pra ficar sem comer? Tô comendo horrores. Antra, eu vou secar. É porque quando a gente fala que tá fazendo dieta, o povo acha que a gente tá passando fome. Ele acha que eu tô passando fome. Bebê, Antra, eu vou secar. Olha quem chegou aí, bebê. A Cida Seminguini. Oi, amiga, boa tarde. Bom que deu pra você entrar. A gente disse que chegou atrasada, mas chegou, hein? A Ana Paula fica parecida com a pátina peruana. Isso. Que a gente faz com betume. É, aquela placa do coração que eu fiz, eu fiz com betume. Então, essa eu fiz sem o betume. A Ana Paula adora essas misturas de cores. Ó, eu posso vir só com um pincel com água aqui, ó, entrando uma aqui na outra pra não ficar marca, né? A Marilino. Como chama esse efeito? É parecido com a pátina peruana, mas a pátina peruana a gente faz com betume. A Marla Vilela. Cera de chão serve? Serve. Ó, onde não abriu muito, ó, eu posso vir só com a água. Nossa amiga Cida compartilhou. Obrigada, amiga. Ó, onde não abriu muito, eu posso vir só com a água. Cida, manda um abraço, um aperto de mão pro nosso amigo Pitbull. Aqui eu passei pouca cera. Coloca mais. A Clena, eu como muito, mas agora que estou na reeducação alimentar do que antes. E tá com um corpão maravilhoso. Hum. Ainda chego lá, amiga. Ó, gente, tô vindo só com a água, ó, e abrindo mais aonde não tinha a aberta. Vou dar um olá pra Mara Ribeiro. Oi, Mara, boa tarde. A Samira. Emagreci 6 quilos com a dieta que cortei muita coisa do dia a dia. Eu também tô cortando. Mas como que gosto? Não adora aí, gente. Eu também cortei muita coisa. Nossa. Aí, gente, ó, eu tenho que esperar secar, tá vendo? Ok? E vai abrindo mais. Olha aqui o jeito com a comarina. Gente, essa cor com a marina é maravilhosa, né? Hum, nossa. Olha aqui, ó, tá vendo? Aí ele vai abrindo mais, ó. O ideal disso aqui é a gente não acelerar, né? Pera, deixa eu... Beber a Silpsico comparativo novamente. Obrigada, Sil. O ideal disso aqui é a gente não secar, tá? Mas como eu preciso me movimentar isso aqui, eu vou... Não, pera que eu vou voltar ali com a bandeira. Deixa eu secar um pouquinho sozinho. Depois eu vou dar uma aceleradinha aqui. Ah, nem que sujinha, tem tudo aqui. Pera aí, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Enquanto tá só uma chupadinha na água ali, deixa eu voltar aqui pra... Beber, o Pitbull escutou o que eu falei e perguntou, cadê o trinca-ferro? Que isso? É o passarinho. É o passarinho. Eu não esqueci não, o Pitbull. Vou arrumar esse trinca-ferro pra você. O passarinho chama trinca-ferro? É. Beber, troca de novado lá. Nossa, Nayara, que resgação de seda do aceita que ele anda aqui, pelo amor de Deus. O quê? Você está linda, Nayara. Ai, amiga, eu preciso perder mais o quê? Deixa eu fazer as contas aqui. Uns seis quilos. Se eu perder, tá ótimo. Dá, se você estiver voando, tá bom. Se eu perder mais uns seis quilos, tá bom. Se você perder mais seis quilos, você perde seu marido. Por quê? Ué, você acha que eu vou casar com mulher? Você vai ficar só com o moço, né? Não, Fih. Gente, aí enquanto dá uma chupadinha na água ali, vou voltar pra bandejinha e vou fazer isso aqui, ó. Aí o que eu fiz do lado de fora aqui? Vou pegar a tinta com a Marini. O quê? Aquamarine, que foi a cor que eu escolhi pra usar de fora. Gel pra amatizar, que é aquele gel que retarda a secagem da tinta. Ai. Um pincelzinho macio. Nossa senhora. Sandra, é ele e o Luiz, viu, da Cida, que tá com esse rolo, com esse trinca-ferro aí, que eu nem sabia o que era isso. O trinca-ferro, parece que é nome de santo, do que esse trem de, ou faz negócio lá de trabalho lá, credo. Samira, o que eu tô fazendo, só que o máximo que eu conseguir ficar até hoje foi 18 horas, eu quero fazer de 24. Parece que eu vou fazer jejum de 24, ainda tenho que treinar bastante ainda. Gente, ó, pincel macio, tinta com a Marini, tinta preta. Aí eu vou fazer o seguinte, vou vir primeiro aqui, ó, só com a tinta com a Marini, que já tá lixado, tá? Vou passar a minha tinta com a Marini aqui, ó. Tá, cagou uma laca, eu tô passando direto sem a base, tá? E passa aqui também, já nesse negocinho aqui, ó. A Eliane Castro, né, você querendo desemagrecer e eu querendo ganhar um pouco de peso. Vai dar um trocar, ó. Não, boa tarde pra Elira Pinto. Oi, Elira. A Sandra, bebê, olha o clima ambiental. Ela falou, é. É maior que a mesão que eu vou falar. Precisando desse passarinho aí, dizer que é clima ambiental. Não é nada, gente, trinca-ferro, um passarinho. A Marilino também quer um pouquinho de quilo. A Klanar. Naí, se você perder, você acha, você tem que emagrecer. Samira, faz low carb e be jejun intermédio. É ótimo para emagrecer e para o salão. Low carb e intermitente, é o que eu já tô fazendo. Puxa. A Josilene, esses quilos você adquiriu nas férias, no final de ano? Não, depois eu casei. Fala a boca. A Marilino, vou ter que sair. Todo mundo que casa em gola. Meu primo chegou aqui agora. Tem quantos meses que você casou? Olha só. Quantos quilos que você já engordou? Seis quilos. Ó, quatro meses de casado, meu primo engordou seis quilos, gente. O negócio é casar, não pode é casar. Caso em gola. Aqui, ó, a Klanar, amiga, amiga, Nair, para emagrecer tem que ser jejum de até 22 horas. Eu fiz de 18. A Georgia fez um vídeo explicando. Eu vi o vídeo também. Nair, eu juro que se você passar mal aqui, te passar fome, eu vou te deixar de deitada. Fique passar fome. Eu vou falar assim, Klanar, vem aqui se eu forrer a Nayara, pelo amor de Deus. Ó, gente, depois que eu passei a tinta Aquamarine, que foi essa aqui, ó, Aquamarine. Passei uma camada da Aquamarine, uma laca, lixei e passei a Aquamarine. Aí, eu vou vir fazendo o seguinte. O meu pincel aqui, ó, ainda sujo da Aquamarine. Vou pegar no meu gel para matizar, que o gel vai fazer uma tinta entrar na outra. Ó, pega aqui, ó, gel para matizar, aí na Aquamarine e na tinta preta. Espera aí, deixa eu só tirar essa águinha que tá aqui, pra atrapalhar. Aí, eu vou vir aqui na tinta preta. Uma pontinha do pincel aqui, ó, eu só encosto ela de cá e encosto ela de cá. E a Sandra Machado, ela é da polícia, viu? Ela é advogada. Artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, Lei 9605, barra de 98. Aí, ó, só o preto aqui, ó, numa pontinha de cá e na pontinha de lá. Porque a tinta preta, ela é bem escura e eu não quero que fique preto demais. Aí, pega, vou fazer isso aqui no papel cinjal, ó. Já trabalha essas duas cores aqui. Porque o preto, eu quero só que faz um detalhe, ó. E venho e vou fazer normal aqui, ó. Porque o preto, eu não quero que apareça tanto, mas ele vai ficar uma nuance. Bebedão, boa tarde pra Nazaré Tedesco Costa. Oi, Nazaré, boa tarde. A Sandra Machado falou, parágrafo 1 do artigo 29 da Lei nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998. Artigo 29 ponto, matar, perseguir, caçar, apanhar, especialmente a fauna silvestre. Significa, bebedão, que eu vou fazer a amatização aqui pra mim, tá vendo? Aí, eu venho de novo. Aí, eu vou determinar, assim, a quantidade de mancha que eu quero que fica. Bebê, a Eliane, caça, ela casou e não engordou, não. Nossa, não é um milagre? Porque todo mundo que casa engorda. O Rodrigo Faro também casou, hein? Ai, filho. São gente pobre igual nós. Ó, gente, ó. Tá vendo que vai ficar uma sombra do preto? Bebê, até a notícia boa pra te dar. A Sandra falou que é pena de detenção de seis meses a um ano e multa. Nossa, gente. Vai ficar seis anos sem me ver. Seis meses. Ó, lava o meu pincel aqui na água. Esse pano vermelho aí. Dá o pano aí. Lava o pincel na água e vou de novo do outro lado. Vocês vão ver a diferença que ficou só o aquamarine com o preto, tá vendo? O aquamarine é uma corzinha mais abertinha, mais clarinha. A gente fazendo isso com o preto, não vai ficar preto, 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 escuro demais. Mas também não vai ficar esse aquamarine aberto. Porque como o meu gordanapo, ele é do fundo preto, os negócios tá escuro, então é uma coisa mais rústica, né? É um negócio mais fechadinho aqui. Então eu não quero deixar essa cor muito aberta. Se, por exemplo, eu, das três cores, eu escolhi o aquamarine. Mas eu poderia ter feito com amarelo também. Ia fazer a mesma coisa com o preto pra dar uma envelhecidinha nesse amarelo. No caso, se eu tivesse usado o amarelo, né? Mas eu achei essa cor muito, esse aquamarine. Ó. Olha a diferença do aquamarine puro. E dele com o preto, tá vendo? Fica bem mais envelhecidinho, ó. Olha. Olha. Aí eu seco. Nossa, calma, gente. Gente, quem chegou aí agora e não compartilhou ainda, compartilha, por favor. É ruim a gente tá pedindo toda hora, né? Mas é de prática a gente pedir. Compartilha. Pro pessoal entrar. Se inscreva no canal no YouTube, na Era Tatiana. Ah, gente, tem meu Instagram também. Lá no Instagram, eu coloco muita coisa nos stories lá. Às vezes eu posto umas dicas lá. Às vezes, semana eu postei. Muita gente pergunta, lá como você guarda os estêncios? É em pasta. Eu não guardo estêncios em pasta, viu? Aí eu postei lá no Instagram, nos stories lá, como que eu guardo meus estêncios, o que que eu fiz. Eu mandei fazer um móvel assim na parede, penduro os estêncios lá. Eu postei lá. Então, no Instagram é seguir, né? Me seguem lá no Instagram, que eu posto muita coisa lá também, tá, gente? Às vezes, posto lá e não posto no Facebook, não fica repetitivo. Então, pra vocês seguirem, vocês... Olha lá. Ó, passei a aquamarine. Aí eu venho de novo. Agora eu venho aqui no gel pra matizar. Gel pra matizar. Pego mais a aquamarine. Venho aqui no meu preto. Uma pontinha. Encosta. E a outra também. E venho aqui e já trabalho isso aqui, ó. Pra sair o excesso. E pra trabalhar uma tinta na outra, já entrando aqui. Olha que lindo que fica, gente. E venho passando aqui de novo. E já passo nessa beiradinha aqui. Achei que ficou um pouco preto. Pego de novo. De cá ficou menos que de cá, mas eu vou deixar. Agora eu seco. Fica lindo, né, Gisele? Nossa, essa cor é muito bonita. Nino, obrigado por ter compartilhado. Neide, é o aquamarine. Aí eu passei o aquamarine. Aí peguei ele aqui com um pouquinho de gel pra matizar. Tá? E vim só no pontinho aqui, ó. Do pincel. De um ladinho peguei o preto. Do outro pontinho preto. Dei uma matizada aqui no papel. E fui pra lá. Pra dar uma envelhecida nele. Aí ficou um aquamarine manchadinho de preto. Eliane, não. É porque são descansos de panela. E aqui é o lugar que o descanso de panela fica. Ele tem a caixinha dele. Então, é a caixinha do descanso, mas o descanso de panela. E essa peça vocês encontram no ateliê da Silene, tá? Entra lá a Silene Sena. E vocês encontram essa peça com ela lá. Ó, seca bem sequinho. E essa mesma coisa que eu fiz nas laterais, eu vou fazer no fundo depois. Vou pintar o fundo todo com aquamarine. E depois venho envelhecendo ele com preto, tá? Desse jeito que eu fiz na lateral. Oi, Silene. Boa tarde. Ó, falando nela, ela apareceu aí, gente. Oi, Alô. Boa tarde. Silene, eu já comentei com os meninos aqui que um lado do porta... Do descanso de panela foi exatamente o que você fez na live ontem. Mas que eu já tinha conversado com você e eu não mudei, não, tá? Ó, aí ele vai ficar o aquamarine envelhecidinho, tá vendo? E a mesma coisa eu vou fazer aqui no fundo. Vou pintar com aquamarine. Aí vou vir manchando com o preto pra ficar igualzinho. Como o meu fundo é preto, tá vendo? Aí rasgou ali, ó. Passei a tinta preta. Aqui, ó. Nem dá pra ver, tá vendo? E aí, aqui também, ó. Tá com a goma lá, que ainda tá um pouco úmido. Eu vou passar, pintar aqui de aquamarine do mesmo jeito, tá? Aí eu posso até pegar aqui e colocar um papelzinho aqui, ó. Pra eu poder pintar aqui sem sujar meu guardanapo, tá? Porque eu preciso pintar aqui primeiro. Pra depois fazer o vidro líquido e colocar o vidro líquido aqui. Mas pra isso tem que tá pintadinho e tem que tá bem sequinho. Aí voltando aqui. Vou acelerar. Oi, Maria Helena. Boa tarde. Tá sem som? Gente, tá sem som pra todo mundo? Isolina, oi. Nossa, tá bem aguado esse negócio aqui. Mas é o que eu falei. A gente tem que deixar secar sozinho, tá? Mas aqui na live a gente acelera. Se eu tirar o excesso de água com o pano... Adapta com som, as meninas tá com som. Amiga, tenta sair e volta. Pra ver se o seu som volta. Ah, agora voltou. Oi, Alessandra. Boa tarde. Oi, Alessandra. Oi, Alessandra. Eu acho que eu sujei o outro lado todo. Trabalhar num espaço pequeno assim é ruim, né, gente? A mesa fica toda suja e cheia de tempo. Ó, gente. Aí ficou assim, então, ó. Do um lado riscadinho e do outro, ó, o abertinho. Aqui abriu bem menos, sabe, velho? Eu coloquei pouca cera aqui, ó. Mas aí ficou assim, então a gente vai poder usar dos dois lados aqui. Bebê, sentiu minha falta? Então. Eu estava com cliente. Depois que eu fiz isso aqui, o que que eu vou fazer? Ó, a gente vai bater o estêncil. Bebê, dá uma boa tarde pra Wanda Fritole. Oi, Wanda. Boa tarde. Eu escolhi dois estêncils pra cada um fazer de um lado aqui, ó. Aí, desse lado de cá, eu vou usar esse estêncil lindíssimo da Oba, que eu já usei ele também. Mas eu vou usar de novo, porque ele é muito bonito e eu gosto dele. Opa, R$26,96. Que é essa mandala 14x14. Mandala flor de lótus, Opa, R$26,96. Que é essa aqui, ó. Então, essa aqui, eu escolhi usar nessa parte de cá. Aí, eu vou pegar um pincel pituar. Pincelzinho pituar. Pincelzinho pituar. Deixa eu pegar o maiorzinho aqui. Pincelzinho pituar. Vou molhar ele aqui na água e secar bem pra tirar o excesso. Wanda, boa tarde. E vou pegar a tinta branca. Tinta acrílica branca. Aí, quem chegou, bebê? A morenona, diretamente de Campinas. Mezei ela, já. E Luiz Amaro. Você correu minha estourada sendo que apareceu agora? Não, ela já estava aí. A gente está acabando. Aí, gente, eu vou posicionar meu estêncil. Aqui, do jeito que eu achar aqui, vai. Então, aqui, eu peguei quase todo, ó. Posicionei aqui. Tinta branca. Pega a tinta aqui, ó. Tira o excesso aqui no paninho. Posiciono. Boa tarde pra Gisela, jurídica. Oi, Gisela. A Gisela? Ela já estava aí, mãe. Ela falou, boa tarde, casal, né? Vai. Aí, Luísa falou, caiu ou precisa entrar novamente? Ah, tá. É, porque eu tinha que estar... Eu voltei, estou aqui pra lhe falar. Ó, pincel em pé, movimentos circulares. Pega aqui, deixa eu deixar o excesso aqui. Ela disse que em Campinas está com muita chuva. Nossa, a Lula aqui também estava. Agora parou. Trem doido, né? Tem que chover mesmo. Chove, o povo reclama, faz só. O povo reclama, faz. Seria um pouco reclama. Faz calor, o povo reclama. Gente, sem segredo, só o chapado aqui, ó. Bateu o branco. Olha que lindo esse censo, gente. Nossa, ele é a cara da riqueza, né? Chá! Aí eu vou fazer dos quatro lados. Aí eu venho aqui, ó. Vou posicionando. Tentar fazer mais ou menos igual ali. Pra não ficar tão... Aí aqui eu venho e coloco menos. Deixa eu ver se a minha chuta branca já desceu mais aqui. Pega lá no pincel, gira, tira o excesso aqui na mesa, amiga. Posiciona aqui. A Guise, ela disse que lá choveu muito no carnaval todinho. Aqui também. Carnaval não tá nem ali. Quem passa tem carnaval mesmo, então? Eu queria que chovesse todinho. Era lá no Rio de Janeiro. Era na hora dos escolas. Quem sabe? Nossa. Olha, gente, segura. Vem batendo. A Ana Pedrosa. Mãe, você colou o guardanapo com a goma-laca? Sim, colei com a goma-laca e colou. Você já cola e já sela ele de uma vez. Gente, a existência é muito bonita, né? Nossa, eu achei ele tão chique. Deixa eu tentar colocar mais ou menos igual. Igual, igual, igual não vai ficar, né? Cada um. Bebê, a Selena agora pôs fundo musical nas lives dela. Agora eu vou fazer fundo musical pra você. Bebê, a Gisela falou. Aí, bebê, dei tchau pra você na Avenida Viradouro Campiá. Campiá. Ah! Parabéns, Gisela. É viradouro. Boa, gente. A Gisela Suárez. Voltou no chubiscal. Nair, você precisa tomar água. Me desculpa por eu não ter te falado. Não, e todo dia, toda vez eu pego meu copo com água e esqueci. Bebê, será que acabou de chegar? Tava tão preocupada com a chuva que tava que eu esqueci de pegar a rainha lá de Campinas. A Fátima Barca. Oi, Fátima. Boa tarde. Cheguei chegando. Compachilei um beijo a todas. Obrigada, Fátima. Que amo demais. Obrigada, Fátima, linda. O Fátima. O Fátima. O Fátima. E tem esse aqui, 14x14. Eu acho ele muito bonito. Bebê, Ana Pedrosa quer saber cadê o violão pra não fazer o fundo musical. Esse violão é só com o nosso amigo Edson Honório. Eu não sei nada de violão. Seca. Agora, do outro lado... Bebê, vai ter chovendo. Caiu na água. Tá. Bebê, a Fátima escreveu. Aê! Sujei o outro lado. Tem muitas palmas. Aí, do outro lado, eu escolhi esse aqui, que é uns galhos. Tá vendo? Ele chama galhos. Opa, 2609. Bebê, a Fátima quer saber se nós dois baratas Campinas. Ai, Fátima, vamos, né? Ó, o nome dele é galhos, código Opa2609. Esse aqui é o tamanho 20x25. Eu vou pra Campinas só no dia das mangas. Aí, eu vou posicionar aqui do mesmo jeito, e vou batendo com a tinta branca, do mesmo jeito que eu fiz o outro mandal. Aí, eu posiciono aqui a gosto, né? Deixa eu tentar tampar essa manchinha que deu aqui. Não, mas eu vou fazer ele assim. Ana Paula, não dá pra saber qual lado é mais bonito. É, porque a gente fazendo assim, quando é peça dos dois lados, igual um descanso de panela é, você pode fazer diferente. Porque aí, você pode ter dois jogos de panela num só, né? Dois descanso de panela num só. Aí, o dia que você não quiser usar desse lado, você usa do outro. Poderia ter feito, tipo, bem contrastante, assim, bem um lado escuro e o outro lado clarinho, né? Pra ficar bem mais diferente mesmo. Aqui, eu fiz a mesma proposta com cores iguais, mas mudando aqui alguma coisinha. E, mas pode fazer, ou eu poderia ter feito de um lado com tecido, ou poderia ter colado um guardanapo aqui do outro lado também. Aí, é bom fazer do lado, é, coisa diferente dos dois lados, porque aí, né, duas peças em uma. Nossa, minha tinta branca só tá o pó, só o resto. A Fátima Barca, bebê, eu queria entender essas unhas da sua amada. Quando for pintar, suja até sobrancelho. Sua esposa, olha essas unhas, me dá estresse. Mas eu sujo também, você acha que não, né? Ela colocou... Eu vou cortar, tá me atrapalhando já. Tá te dando fadiga, bebê? Não, eu tô com o meu estúdio de Azuque desde ontem, gente. Treino líquido. A Eleuza Costa. Olá, casal, aqui em BH, muita chuva. Oi, Eleuza, aqui também tá, viu? BH, ou BH. Não é igual aí, né? Nossa, o que aí foi triste. BH foi triste, gente. Bebê, nossa amiga Cida. Então, vem pra Jundiaí. Meu pé está lotado de manga. Nossa. O Tibu, inclusive, está comendo uma gola, igreja. Pelo amor de Deus, Cida, não fala um trem desse, não. Sua mãe, como que é certo comendo uma meia abril? Vai que fala que não tem manga, não. Não, só no supermercado, que é manga ruim. Amém, isso aqui é inveja. Ó, e eu vou virando, gente. Vou batendo galinha. Ah, Love é arte. Nay, conta pra nós o segredo. Voltou uma grinha, toda linda. Gente, eu tava falando disso aqui agora, Love. É você ficar 18 horas sem comer. É você levantar a seira e tomar café curto sem açúcar. Gente, eu tô levando a Nay pra comer no quilo. Tá tão bom. É, sair pra um restaurante e colocar só couve, beterraba, tomate. Tá tão bom levar a Nay pra comer no restaurante. É, brócolis, tomate sereia. TDA, se o psicou, você vai colocar o vidro líquido no descanso de panela também? Não, eu vou colocar o vidro líquido só aqui dentro, no negocinho deles. No descanso, eu vou mostrar de novo o que eu fiz nos outros. Que um eu vou fazer teste mesmo, gente, pra ver se vai grudar ou não, tá? Aí eu vou contar pra vocês. Boa tarde pra Erika Lahat. Oi, Erika, boa tarde. É Lahat, como que é? Uhum. Lahat? Manda pra anunciar, não, porque eu não tô vendo a conta, não. Erika Lahat? É, de um lado deles, eu passei cera incolor, desse lado riscadinho. Em dois, eu usei laca chinesa e nesse que eu vou fazer e no outro, eu usei venis cristal. O venis cristal, gente, eu vou fazer teste mesmo pra ver se vai grudar ou não. Não sei se vai prestar ou não, tá? Mas tudo a gente tem que fazer teste pra aprender se dá certo ou não. Então, é o que eu vou fazer. Teste. Bebê, essa mira perturba. Aqui estragou, manchou, passando. Aqui no Goiás, manguemato, kkk. Nossa, eu vou lá pra Goiás comer mal. Vamos lá em Goiânia e comprar roupa? Não, nós vamos lá pra chupar manga. Bebê, faz uma lá pra cá. Vem pra Campinas, te levo lá. É pertinho. Bora chupar manga lá no pé. Olha, gente, que lindo esse estêncil. Então, de um lado ficou os galhos e de outro ficou a mandala. Eu posso usar de cá ou eu posso usar de lá. Bebê, arrozalva. Eu quero um estêncil desses de galhos para usar nos panos de copa. Nossa, o Rosalve, ele é tão assim, ele é um estêncil simples. Mas eu acho que ele fica tão bonito o efeito que esses galhos dão. Olha o que você vê, que coisa mais linda. Gosto de pincel dos panos de prato, pensa, né, colocar umas flores assim e jogar folhagem. Nossa, fica lindo. Mas aí é uma Claudinha de sua prima. É que em Berlândia também tá chovendo. Código dele é 2609. Rosalve, escreve aí, bebê. Estêncil. Galho, não. Você escreve aí, opa, 2609. Opa! Rosalve, o de galhos é 2609. Opa! Nossa, a Cida. Na chácara tá lotado de manga, caqui e banana ouro. Senhor, mas caqui é aquela que parece um tomate. Ah, é. Nossa, eu tenho que viajar. Nossa, eu nunca comi caqui. A Fátima tá perguntando isso aqui, menina, se tá chovendo. Muito, Fátima. Agora na hora do almoço caiu um toro aqui, que misericórdia. Foi chuva não, bebê? Hum? Não foi chuva não. O que? Toró. Que toró é chuva grande? Toró é de madeira. Ó, gente, então fiz isso aqui. Aí, essa bordinha aqui, ó, pintei de preta, tá? Não pode esquecer da bordinha, não. Aqui, ó, a bordinha toda eu pintei de preta. Depois eu vim passando a serenilidecente aqui também, ó. Bebê, agora eu vejo perguntando o que é jejum intermitente. É quando você fica algumas horas sem se alimentar com nada. Você só pode tomar água, café sem açúcar e chá. Tudo sem açúcar. Aí você fica no mínimo doze horas. Eu tô fazendo de dezesseis e dezoito. Bebê, uou, é vinte e seis? Dezoito horas sem comer nada. Vinte e seis. Zero e nove? Vinte e seis, zero e nove. Aí você fica tipo um tempo sem alimentar. Com calorias nenhuma. Bem fraca, perdendo as estruturas do ovo. Eu fico dezesseis horas. Agora teve um dia que eu fiquei dezoito e minha meta é ficar vinte e quatro. Isso, daí ela quer morrer. Gente, ó, aí eu pinto aqui de preto, bonitinho, tá? Retoco o cantinho. Aí depois que eu retoquei o cantinho, eu vou vir com a cera em color. Que é a mesma cera que a gente usou do outro lado pra fazer a técnica. Aí esse lado meu aqui vai ficar impermeabilizado com a cera. Então eu venho com o pano aqui, ó. Bebê, a Socorro quer saber como ela te encontra no Instagram. Nayara, underline Tati. Escreve aí, bebê. Ó, passei aqui e venho com o paninho passar a cera. Nayara, aquele tracinho, underline Tati. Me segue lá que eu posto muita coisa lá nos stories, tá, gente? Lá ela posta mesmo. Só que eu posto coisa de artesanato e coisa que não é de artesanato. Eu posto limpa no casa. Nossa, velho. Eu posto lavando terreiro. Nossa, é nos stories, né? Tá, nos stories. Mas eu dou dica também. Ela dá dica como ter um marido lindo. Então tá tudo certo. O Instagram é vindo. Lene Valente. Lindo! Ó, passei a cera. Deixa eu dar uma chupadinha primeiro, mais ou menos uns dois minutinhos, mais ou menos. Depois que deu uma chupadinha aqui, eu venho com o lado limpo e vou lustrar. Aí depois que eu lustrar, eu vim com a cera iridescente, aquela cera maravilhosa, perfeita, top de linha, da cor fixe, que ela é tipo um branco metálicozinho. E vou passar uma patinazinha, só pra dar um brilhozinho. Porque mesmo que é rústico, eu gosto de brilho. Então, o meu rústico tem brilho. A Samira falou que é um catarão só chove. Aqui também. A Erika, ela é hot. Lindo, né? Eu trabalho com a cera. Obrigada, Erika. Aí aqui, ó, depois que dá... Deixa eu dar uma lustradinha aqui. Aí deu uma secadinha aqui, ó, eu venho com o lado limpinho da coisa e vou dar um lustre na cera, tá? Esse vai ser meu verniz do lado de cá. A Fátima Barca, em Campinas, está uma chuva calma. A Fátima Barca, nossa, você emagreceu. Muito lindo, sempre. Ai, Fátima, obrigada. Ai, a gente acha tão bom a gente vai emagrecer. Ai, Fátima, daqui a pouco ela vai não. Explode. Não, mas não era bom alguém falar que a gente emagreceu, gente? A Fátima, agora você parece a irmã da filha. A Fátima de quem? A sua filha. Gente, não tem como vocês perceberem, mas o toque fica muito gostoso de passar a mão. A cera é muito boa. Pode passar em cima de papel também, tá, gente? A cera é um ótimo selante de papel. Love art. Love art é cultura, arte e diversão. Bebê, tora é de madeira. Toró é de chuva forte. Love art! Love art! Até parece que ela não sabe disso, né? Gente, ó, passei a cera. O que é o bom da cera? Eu posso vir com um pouco de água aqui, ó. Olha aqui. A Fátima quer saber se eu emagreci. Dá pra ver que a água escorre? Deixa eu fazer aqui, ó. Peguei a água. Olha aqui, ó. A água não penetra, a água escorre. Olha aqui. Então, coisa pra cozinha. Olha aqui, ó. Ele passou a mão, tá seco. Coisa de cozinha. Selar com cera é muito bom, gente. Bandeja. Ó, secou. Bebê, clenar, põe seu Instagram aí. Bandeja. Esses porta-suco, porta-papel toalha, placa. Selar eles com cera em color é muito bom. E depois, passando o tempo, eu posso vir e passar a cera de novo. Daqui a um mês, daqui. Eu posso sempre estar repassando essa cera. Então, é muito bom selar coisa de cozinha com a cera, tá? Aí, fiz isso aqui, eu vou vir passar a... A pasta iridescente, porque como eu gosto de um pouquinho de brilho, não tem problema ser uma coisa rústica e ter um pouquinho de iridescente, não. Eu gosto. Só que é assim, ó. Se você passar a cera iridescente primeiro e depois passar a cera em color, a cera em color tira a cera iridescente, tá? É a mesma coisa que você pegar a Gold Fix. Passou a Gold Fix aqui e selar com cera, a cera arranca a Gold Fix. Então, sempre quando for usar a cera em color e depois quer usar a Gold Fix ou a pasta iridescente, primeiro você insera, depois você vem com a Gold Fix. No caso aqui, eu vou usar a iridescente. Então, primeiro a cera, depois a pasta. Se você passar a pasta primeiro e depois inserar com a cera, a cera retira a pasta. Entendeu? Então, por isso que eu passei aqui primeiro e depois que eu pintar aqui de preto, eu vou fazendo os cantinhos pra ficar assim, ó. Tá vendo que o meu tá pratinha? Que ó, esse aqui é a cera iridescente. Pintei de preto e depois com o pincel passando a cera iridescente aqui pra dar um acabamento. E foi o que eu passei aqui também, ó. Ela dá um leve brilho. Bebê, a Fátima Baca. Isso é o de César. Se falasse, emagrecesse, o bebê pesava 39 quilos. De tanto que conversa, né, Fátima? Misericórdia. Ai, ai. Te amo também, Fátima. Ó, bem de leve, só pra dar um leve brilho, pra falar que não teve brilho, tá? Bebê, dá um boa tarde pra Regina Furlanito. Oi, Regina, boa tarde. Aí, gente, né, é gosto, cada um tem o seu. É, vai falar assim, não, Senai, mas brilho não combina com esse tipo de coisa. Pra mim, combina, eu gosto, gente. Aí, essa cera iridescente aqui é gosto. Eu gosto que tenha um pouquinho de brilho. Tem gente que é bom, menina, colocar brilho numa peça mais rústica assim, mas é um brilho discreto, que a cera tem, então eu gosto, tá? Isso aí é muito pessoal. Bebê, aclamar. Naio, vou buscar a Sofia na escola, beijos. Beijo, amiga, depois a gente conversa, viu? Não sei se vocês vão conseguir ver o brilho. Ó, o brilho metálico que a cera tem, tá vendo? Eu acho que fica lindo, gente. E eu acho que super combina também. Bebê, a Fátima escreveu, show, 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 show. Não é porque tá mais rústico que não combina, tá vendo? Mas olha o brilho que a cera tem. Essa cera, gente, tem que ter, não adianta. A Ana Pedrosa, passar em color é dar polimento, depois passar o iridescente? Isso, primeiro você passar em color, depois iridescente. Aqui, ó, se eu vier, eu vou passar aqui só pra vocês verem, porque eu primeiro tenho que pintar de preto aqui. Aí, eu vou fazer isso aqui nela todinha, ó. Que ela vai ficar, olha que brilho maravilhoso, gente. Só que antes eu tenho que pintar de preto. Aí, peraí, aí, suponhamos que eu passei a iridescente primeiro. Se eu vier com a incolor, em cima da iridescente, eu vou tirar ela. Aqui, ó. Aqui tá a cera incolor, e aqui tá a iridescente. Aqui, ó. A cera incolor tira ela. Então, por isso que você primeiro tem que passar a cera incolor, pra depois iridescente. Tá vendo que eu tirei, ó. Então, cera incolor, limpa a gold fix e limpa a iridescente, tá? Então, boa tarde pra Fernanda de Vino. Oi, Fernanda, boa tarde. Compartilha pra você ver do início. É, LNK, estou apaixonada. Ai, que bom. Ó, então aqui tá pronto. Vai ser a cera que tá prontinha e vai ser isso aqui. Desse lado aqui, aí eu vou vir, Vou fazer a minha patinazinha discretíssima com a iridescente. Pego aqui no pincel, giro aqui, ó. E vou vir fazendo a patinazinha de cá bem discreta também. E desse lado aqui não tem a cera, tá? Desse lado aqui eu vou usar o verniz. Você viu? Vou tomar um café. A cera é o gosto, tá, gente? É só pra dar um charmezinho. Mão bem levinha, pode pôr mais, pode pôr menos, Ou pode nem pôr também. Aqui deu um risquinho que caiu aqui, ó. Eu venho aonde tá com a cera, ó. A cera em color limpa, tá vendo? Vocês conseguem ver a cera de decente, né? Então, olha aqui, olha. Ela dá um leve brilho. Depois que eu fiz isso aqui, Aí agora eu venho com o meu verniz cristal. Que esse verniz aqui, eu tô fazendo um teste. Então, eu vou mostrar como que eu passei. Mas, eu não vou, é... Bebê, a Sandra quer saber se o solvente é a base. Se o verniz é a base, o solvente. Isso, esse verniz aqui é a base de água raça. Esse aqui, ó. A gente limpa o pincel nele na água raça, tá? Uma boa tarde pra Maria Iracema. Oi, Maria Iracema. Boa tarde. Pra Marlizinha. Marlizinha, boa tarde. Ó, gente, quem chegou agora, compartilha pra ver do início, tá? Gente, esse é um verniz que, igual eu falei, Eu não sei se ele vai prestar ou se não. Pra aguentar a panela aqui em cima. Então, eu vou fazer um teste, tá? Lembrando que eu vou fazer um teste. Então, eu vou passar aqui. E vou mostrar pra vocês que eu vou passar duas camadas. Lembrando, como é um pincel à base de solvente, Eu não posso usar pincel sintético. Eu tenho que usar um pincel de pelo. Então, eu vou usar esse aqui com um pincel de pelo. Porque na hora que eu for lavar na água raça, Se for um pincel sintético, A água raça come a serra do pincel. Eu tenho que tomar cuidado com isso também, tá? Aí, eu vou vir aqui, ó. Vou pegar meu verniz. E vou passar, ó. Ele é um verniz que é amarelo. Então, em vernizar a peça clara com ele, Vai amarelar. Tem que tomar cuidado. Não pode. Olha, que como só meu estêncio é branco, Não tem problema. Ele vai amarelar um pouquinho, Mas vai fazer parte. A Fátima tá me deixando sem jeito. Ela escreveu. Verdade, Gisela. Esse bebê, pessoalmente, igual ou melhor, KKK, alegra o ambiente. A Fátima viu, né? Ó, passei aqui de um lado. Ele tem um cheiro um pouquinho forte. Não é nada muito insuportável. Por ele ser a base de água raça, né? Mas não é nada muito... Nossa, não dá. A Antônia Camargo, A irmã do Zezé de Camargo, Ela escreveu. Oi, Nath. Boa tarde. Oi, Antônia. Boa tarde. Você tá tão magrinha. Você tá passando fome. Obrigada, senhoras e senhores, nossa. Que boicito. Ela escreveu assim. Oi, Nath. Você tá tão desnutrida. Você tá faltando comer um bolo de farinha. Homem é engraçado, né? A gente tá acima do peso e as falas. A gente consegue emagrecer e as falas também. Vai cagar. Oi, Nath. Você tá precisando comer uns bolo de farinha. Ó, gente. O pincel mais deitadinho pra não marcar o verniz. Tá, pincel em pé, ele vai marcar o verniz. Então, sempre deixa o pincel mais inclinado, mais deitado pra ele não marcar o verniz. A Samira. Porque esses verniz a base de solventes é chato de passar, porque marca muito. Então, ó, pincel mais deitadinho, você passou, beleza. Lavar o pincel na água ras, tá? A Samira. Na placa que tá feita, você usou qual verniz? São quatro placas. Duas placas, eu usei esse e nas outras duas, eu usei laca chinesa. E do outro lado, eu usei cera. Então, quer dizer que eu tô selando com três produtos pra fazer o teste. Então, esse aqui, eu usei de dois lados. Que foi esse lado aqui agora. Ó, usou, gente. Lava na água ras, mas eu não tenho água ras aqui agora. Eu vou levar pra lavar lá dentro. Aí, ó, ele tem um alto brilho. Olha o brilho desse verniz. Uma camada só. O brilho dele é muito bonito. Aí, eu vou esperar isso aqui secar até amanhã. E amanhã eu passo uma segunda camada. Nessa aqui, ó, eu passei duas já. Passei uma ontem. E hoje, na hora do almoço, eu passei a segunda. Então, eu vou passar duas camadas. Então, esse aqui, ó, tá com uma que eu passei agora. Eu vou dar um oi pra Rosa Dark. Oi, Rosa, boa tarde. Pra Marisette. Oi, Marisette, boa tarde. E esse tá com duas. Não vou conseguir virar aqui, porque ainda tá lúmido. A Regina Furlaneto. Para de comer na live, bebê. Ó, esse aqui tá com duas camadas. Tá com um brilho bem intenso. E esse aqui tá com uma que eu passei agora. Só com uma, o brilho já fica bem intenso, tá vendo? Mas eu vou passar duas. Então, eu tenho que esperar. Eu tenho que passar uma camada, secar, e depois eu passar outra da mesma forma. E do outro lado, a cena do mesmo jeito, tá? Eu estava comendo um bolo de queijo de cassarola com suco natural de laranja. A Samira Petuba. Será que o verniz geral dá certo? Comendo geral, não fiz o teste, Samira. É porque é aquela coisa assim, eu vou falar de novo do aquecimento da panela. Ó, e esse aqui eu fiz com laca chinesa. Passei uma camada ontem, e depois de 24 horas, eu passo mais uma se eu quiser. Só que a laca chinesa, ela demora mais pra secar. Então, passei uma camada ontem, ainda não deu 24 horas. É, não, quero ficar agora. Acho que deu 24 horas. 24 horas depois, eu passo outra camada. Como tá chovendo muito, ele ainda tá bem mordente. Ele não tá totalmente seco. Vou esperar dar mais um tempinho, depois eu passo outra camada. Com a laca chinesa. Do mesmo jeito que eu passei esse aqui, eu passo a laca chinesa. Com o pincelzinho de pelo, esticando bem. Aí eu passei só um, ó. E ele tá comprido, tá vendo? será que esse verniz dá certo para colocar no suple? Faço ele com o guadernal. Coloca o quê? Suple. Suple, bebê. Ah, pelo amor de Deus, é suple. Dá certo, sim. Eu falo, eu falo, eu falo francês, é assim. Só que esse aqui, eu tô falando, ele é amarelado. Se for muito clarinho, vai amarelar sua peça. Então, deixa pra passar em peça mais escura, tá? Gente, ó, então esse aqui foi com a laca chinesa. Vou esperar secar pra não passar outra camada. Eu quero duas camadas aqui, ó. Olha que lindo o brilho. E do outro lado, a cera do mesmo jeito. Então, do lado que eu fiz o riscadinho, todos eu serei com cera. Aí, duas eu passei laca chinesa e outras duas eu passei verniz cristal. Então, agora a gente vai ter que esperar secar pra eu poder fazer o teste. A Cida falou que os dois tipos de verniz ficam lindos. É, o brilho é bem parecido. A laca chinesa, o brilho dela é mais intenso, mas o brilho fica bem próximo. Mas é que como eu tenho esse aqui, eu queria testar pra ver se vai dar, né? Eu já usei esse aqui outras vezes, mas foi em caixa, mas eu queria testar pra ver se vai dar. Então, cera, verniz cristal e laca chinesa. Aí, gente, deixa eu só levantar o piquinho aqui. Bebê, só que você não respondeu a menina do suple. Falei que pode, mas tem que ter uma cuidado porque se for muito branca, amarela. Aí, gente, é o que... Ah, mas ninguém vai poupar nisso, não sei também não, sabe? Meu amor, quando você vai comer na casa da avó, por exemplo, ela coloca as panelas lá onde? Vai em cima da mesa? Um grande papelão. Então, só que é o negócio dela. Isso aqui é uma coisa que você coloca em cima da mesa, as panelas. Você vai ter coragem com uma panela chique em cima dessa bandejinha bonitinha aí? Vou, é lógico que vou. Eu não, pra quê? Fica lindo, né? Então, gente, aí, ó, pegou, falando pra quem chegou agora e não viu o início que eu falei, pegou a panela direto do fogão, não pega a panela direto do fogo e bota aqui em cima porque vai grudar a bunda da panela aqui. Vidro líquido, se você colocar muito quente, gruda. Então, assim, é tudo questão de bom senso porque o negócio é artesanal. Não pode já catar a panela do fogo e já botar direto. Então, deixa a panela dar uma esfriadinha pra poder pôr. Com a cera, eu acho que não vai ter problema nenhum, porque é a cera normal, né? Mas também se pegar a panela muito quente, vai colocar que queima isso aqui. E aqui, o perigoso, a gente tem que torcer pra não grudar. Mas lembrando que a panela tem que estar um pouco morna. A Viviana Silva quer saber qual o nome da técnica. Uai, aqui eu fiz um, tipo uma pátina riscada com buchinha e aqui é similar àquela pátina peruana. Só que eu não fiz com betume, eu fiz com tinta preta e tinta colorida. Tá? E com o estêncil. Aí, gente, depois que isso aqui secar, a gente vê o resultado e eu falo pra vocês se presta ou não. Bebê, e você vai ficar dentro dessa bandeja aí? É. É, aham. Não é não. Aí, que é a pátina peruana. Ela fica dentro dessa bandeja aí? Fica, bebê. E aí? Aí, isso aqui guarda o negócio. Aí, gente, nossa, ó, o pessoal não... Pra que serve isso aí? Pra guardar os pratos aqui. Aí, gente, ó, aqui eu fiz isso aqui, aí aqui de fora, depois que tiver pintadinha aqui tudo, eu vou inserar com a cera em color. Vou passar a cera aqui em tudo, aqui em cima, e vou inserar. aqui, ó, eu vou pintar aqui bonitinho, normalzinho, vou, né, aqui já tá seca a minha laca, minha goma laca, coisa lá, e eu vou fazer o vidro líquido. Só que pra mim fazer esse vidro líquido, minha peça tem que tá prontinha pra não poder deixar descansar. Como não vai dar tempo de eu pintar tudo, então ela vai ficar muito grande, eu vou pintar bonitinho, aí na hora que eu vou fazer o vidro líquido, se vocês quiserem, eu filmo eu fazendo o vidro líquido e posto lá separadamente pra mostrar pra quem tem dificuldade de fazer o vidro líquido, tá? Bebê, a Cláudia Gomes quer saber qual verniz usa pra porta descanso de copo. Pode ser esse mesmo, porque no caso, o descanso de copo não vai coisa quente, né? Aí pode ser o mesmo verniz. Ah, gente, lembrando, a pessoa vai falar assim, ai, usou esse verniz, pode lavar? Não, não pode lavar não, porque isso aqui é MDF. Você pode ir lá catar um paninho, né, um úmido, limpar, se derramar alguma coisa, mas catar o trem, colocar debaixo da torneira e lavar com bucha, não pode não. Mesmo que vá em vidro líquido aqui, aí é MDF, se você colocar ele debaixo da torneira, você vai rapidinho enchar seu MDF. Então não pode lavar, mas pode limpar com, né, uma buchinha, um paninho molhado. E aí, se vocês quiserem, na hora que eu for fazer o vidro líquido, eu filmo, eu filmando, eu filmo, eu fazendo, fazendo aqui na peça bonitinho e posto lá pra vocês. Porque até eu pintar tudo, fazer o vidro líquido, vai demorar demais. E a Fátima ficou maravilhosa, amei. Aí depois que estiver pronto, eu vou usar esses pezinhos aqui, preto, coisa mais linda, gente, olha que chique. Isso aqui é um pezinho de ferro, preto, lá do Ateliê da Sirlene. ela tem branco, rosa, as cores prata, dourado, envelhecido, e tem esse preto que é lindíssimo. Aí depois que o meu vidro líquido estiver sequinho, bonitinho, eu vou colocar o pezinho preto aqui, ó. Nossa, bonito. Nossa, vai ficar a cara da riqueza, gente. Vai ficar a tope da vida. Ó, aí eu vou colocar o pezinho preto aqui, que vai ficar lindíssimo. E eu vou colocar isso aqui também, que eu já fiz. Já cheguei, eu vou fazer aqui, mas acabou que nem fiz. Mas eu já fiz aqui outras vezes. Vocês vão... Adorar. É. Esse arabesco aqui, ó, que ele é cru. Aí eu fiz um embosso preto e passei a patinha de descente aqui também. E vou colar aqui assim, ó. Aí vai ficar dos quatro lados esse detalhe aqui. Ele vai passar uma pontinha pra cá, mas não tem problema. Vai ficar um detalhe. Aí eu vou colocar nos quatro lados aqui, ó. Vai ficar muito bonitinho. Ele vai passar um pouquinho a pontinha, mas vai ficar um detalhe. Então, ó, que ele vai ficar dos quatro lados assim, ó. Né? Aí eu posto a foto pronta. A Pátria falou que ficou a cara da riqueza. Esses detalhes, né, gente? É gosto. Dá um põe, aí depois eu posto a foto pronta. Mas esse pé, eu tava doidinha pra usar. E na hora que eu vi esse bolo preto, eu falei, nossa, vai ser com aquele pé preto. Que eu acho que vai combinar super, ele vai ficar muito chique, né? Gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido aí. Vai ficar linda, né, Ana? Aí eu vou terminar de fazer e posto a foto prontinha lá pra vocês. E com os detalhes. E aí eu filmo, eu fazendo o vidro líquido e posto lá. Eu já fiz outras vezes, né? A maioria sabe como que faz, mas é sempre bom a gente tá fazendo de novo pra quem não sabe poder ver. E aí você vai passar na hora, Ana? No Facebook, Instagram. Nadia, boa tarde. Nadia, compartilha pra você ver do início. Meninos, é isso. Aí postando a foto lá, vocês falam o que vocês vão achar. Eu vou deixar boa tarde pra... Chegou muito atrasada. Obrigada, Fernanda. Maria e Graça. Maria e Graça, boa tarde. Compartilha que a live já acabou. Compartilha pra você ver. Aí, gente, eu vou fazer isso então. Vou finalizar, vou filmar e vou fazer no vidro líquido. Gente, vidro líquido que essa chuva é uma beleza. Ô, o tempo bom. Mas é assim mesmo. Aí eu vou fazer e esperar aí um mês pro trem secar e aí fica pronto. Ai, gente, é engraçado, né? Obrigada, Eutan. Obrigada, Zeny. Meninas, quem não compartilhou, compartilha. Vou convidar vocês pra se inscreverem no canal no YouTube. Nayara Tatiane. Pra vocês verem as lives por lá também, né? É mais fácil de achar. Nayara Tatiane, canal no YouTube. Instagram, Nayara Underline Tati. É Nayara, aquele tracinho embaixo, Tati. Me escreve... É, me escreve não é. Me segue lá no Instagram. Que eu posto bastante coisa lá também. E é isso. Em qualquer coisa, estamos aí. Semana que vem tem live. Bom final de semana. Boa curtição de chuva. Uou! E é isso. Bebê, despede aí também. Boa tarde pra todas vocês. Que vocês tenham um bom final de semana. Sexta-feira tem live, se Deus quiser. Estou aqui acompanhando essa princesa gata magrinha. Até ela espera perder mais dois quilos. Oh, Deus. Um abraço pra nossa amiga Cida. Cida, que bom você estar aqui conosco. Nossa amiga Fátima Barca. Nossa amiga Cácerra. Pra todas que estão todos os dias junto com nós. É isso aí. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Gente, é isso aí meninas. Muito obrigada. Terminando a peça eu posto a foto lá. Beijo pra todo mundo. Muito obrigada. E assim que eu terminar a posta. Se vocês falem lá se gostou ou não. E quem não compartilha, por favor, compartilha. Beijo da sexta-feira que vem, gente. Tchau.